O Clube do Porto tira o adversário do caminho, vai procurar um contra um ainda Brahimi, leva longe demais o esforço, a ajuda de Fede Valverde, mas recupere alto o futebol Clube do Porto, Alex Telles num cruzamento de combinação entre Oliver e Brahimi, está na cara do golo, atira ao segundo posto, a Abubacar também não, e faz o golo do Porto! Marca! A Abubacar aos 14 na primeira parte, jogada de insistência Pedro, e o Camaronês é o primeiro a ser feliz esta tarde no Estádio do Dragão. A Abubacar, quem mais, se não é, no quinto gol da pré-temporada, e o que dizer de Brahimi, ele que tirou da frente 3, 4 adversários, chega à liga de fundo, Corona foi infeliz, e a Abubacar à segunda, estreia o marcador no Estádio do Dragão, 1-0 para o Porto! Não foi à primeira, não foi à segunda, nem sequer sei se foi à terceira, Bernardino, de qualquer forma, o que é de salientar aqui é a insistência e o não desistir dos jogadores do futebol do Porto! Eu diria insistência, persistência, e é precisamente isso. A primeira jogada em que Brahimi não consegue levar a carta à Garcia, fica sem ela ao meio do caminho, levantou-se imediatamente Sérgio Conceição, gesticular, mas assim que Alex Telles ganha a bola, e faz o movimento que todos nós vimos, trocar a bola com Brahimi, de primeira para o Oliver, devolvendo ao próprio Brahimi, apanhando espaços para meter a bola no canto contrário, onde infeliz Corona... e até a próxima!